Isso é um padrão comportamental, não só pra mulheres, mas pra homens também. Tem necessidade de aprovação. O que é necessidade de aprovação? Eu querer provar pra você que eu sou boa. Então o cara, quando ele conhece uma mulher e, por exemplo, ele coloca o que eu chamo de freio de avanço, a mulher começa a querer puxar intimidade. Se você mora sozinho, por exemplo, aí a mulher fala assim, ah, então por que a gente não vai pra sua casa? Normalmente o cara que mora sozinho leva a mulher em casa pra abate. E a mulher já sabe disso. Aí você vira pra ela e fala assim, ainda não. Eu acho que tá um pouco cedo pra isso. Olha você colocando o freio de avanço. Ela olha e pensa assim, caramba. Normalmente os caras que moram sozinhos levam todo mundo. Se ele não quis me levar na casa dele logo de cara, é porque ele não fica com qualquer uma. Vou mostrar pra ele que eu não sou qualquer uma. Você começa nessa posição, você estimula a mulher a ser melhor pra você. A ela querer mostrar pra você quem ela é. As mulheres que estão no pedestal de achar que elas são as princesinhas da Disney, né? Quando o cara se comporta dessa forma, se posicionando, a mulher começa a se conduzir a ser melhor pra mostrar pra ele que ela merece estar com ele. Então, colocar freio de avanço, ativação.